Chora, mano! É uma velha a casa, uma velha a bateria Procamos, vamos inscrito, que é na natureza Não tem pressa de uma fila de gama Ai, não me perdo, não me interessa Não me perdo, não me perdo Mas eu sinto que de uma ação Não me perdo, não me perdo Mas eu snei bem, não me perdo Me perdo, não me perdo Pada upada, bol infinite Na ... Me perdo! Tchau, tchau, tchau Vamos, senhores! Mas na final é uma galinha No campo impida nada pelo rar Eu sei o que eu vou nos desprezados E não há esperança de alhar E essa vida é um bom e amareça O meu suminho é muito bom Pouca! Ficcã, Ficcã! Ficcã, Ficcã! Ficcã, Ficcã! Obrigado.